Pelo menos uma vez por ano, principalmente no mês de abril, temos várias ações de conscientização e campanhas relacionadas ao autismo. Muito provavelmente você já viu alguma campanha, uma caminhada, uma matéria jornalística sobre isso. Isso se deve ao fato principalmente por conta que a ONU entendeu que o dia 2 de abril deveria ser o dia mundial da conscientização do autismo. E como o próprio nome diz, nesse dia a gente aproveita então para falar sobre o autismo e explicar um pouco mais sobre ele, enquanto pintamos tudo de azul por algum motivo. Ah, e olá, eu me chamo William, eu sou autista. Hoje eu estou aqui para conscientizar um pouco você sobre o autismo. Sei que possivelmente você estivesse esperando algum vídeo inspirador, bonito, sobre como eu venci as minhas barreiras ao longo da minha vida sendo uma pessoa autista, mas esse vídeo não é exatamente assim. Bem, vamos começar com informações básicas, né? O autismo é uma condição que se nasce com, então ninguém adquire autismo ao longo da vida. Os sinais podem ser identificados de uma forma bem precoce, na verdade, nos primeiros meses. Porém, o diagnóstico costuma ser fechado nos primeiros anos de vida idealmente, e nos casos mais difíceis de perceber, pode ser que demore um tempinho mais. Não temos estimativas de quantos autistas há no Brasil, mas uma estimativa do CDC indica que 1 a cada 54 crianças teriam esse diagnóstico. Ou seja, muito provavelmente você conhece ou vai conhecer um autista. Ah, e existem graus de autismo. Claro que essa noção é um pouco popular e não muito técnica, mas a princípio podemos dizer que existem pessoas que têm autismo leve, moderado e severo. Simplificando. E nós não sabemos exatamente quais são as causas do autismo, mas também não é algo 100% misterioso, e sabemos que na grande maioria dos casos as causas são genéticas. Ok, agora você tem as informações básicas sobre o autismo. Porém, me permita dar um pouquinho mais de informação para você, para pelo menos você não cair em algumas fake news. Primeiro ponto, vacinas não causam autismo. Estamos cansados de fazer estudos e mais estudos e mais estudos, chegando na mesma conclusão. Mas tudo bem, o dinheiro já foi investido mesmo, então temos a certeza de que vacinas não têm nenhuma relação com a causa do autismo. Segundo ponto, dietas não amenizam o autismo. Apesar disso, não quer dizer, porém, que uma boa dieta não possa fazer bem para o seu filho ou para a pessoa autista. Afinal de contas, uma boa alimentação é bom para qualquer pessoa, independentemente se é autista ou não. Ah, e uma informação muito importante, é que autismo não tem nenhuma relação com a criação ou vínculo que ela tem com a mãe ou com o pai. Ou seja, deixando muito claro aqui, autismo não é culpa da mãe, nem do pai, e nem do tempo de exposição que a criança fica na frente de uma tela, de uma TV, de um tablet, ou enfim, seja lá o que for. É claro que isso não quer dizer que uma criança autista ou não deve ficar exposta 100% do tempo na frente de um tablet, mas enfim, essa é outra discussão. Etapa 2 completa, agora você está protegido contra as principais fake news que envolvem o autismo. Porém, mesmo com essas informações, ainda assim você corre um sério risco de uma hora ou outra ser uma pessoa desagradável e falar alguma coisa que não é legal de se ouvir, principalmente se você é autista ou familiar de autista. Então eu vou dar algumas dicas para você. Primeiro de tudo, autismo não tem cara. Então por favor, não fale para alguém que essa pessoa não parece ser autista. Primeiro ponto, que muito provavelmente você não entende tão bem sobre autismo assim. Então como você pode falar se alguém parece ou não parece autista, já que você não entende tão bem? Segundo ponto, é que as pessoas que realmente entendem sobre autismo não dizem essa frase. Afinal de contas, autismo não tem cara. Ok, eu entendo que existem os estereótipos, mas na prática existem autistas de todos os jeitos. Segundo ponto, autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, e não uma doença. Isso significa que não faz nenhum sentido você desejar melhoras para uma família que teve um diagnóstico de autismo, ou dizer algo num viés de, ai que pena, ele é tão bonito, que pena que é autista. Espero que ele melhore. E terceiro ponto, nenhum autista é igual ao outro. Então não é porque você conhecer um autista que significa que você sabe sobre o autismo, e ao conhecer um segundo autista você não pode chegar para ele e falar, poxa, mas você não é parecido com o autista que eu conheci antes, então você não é autista. Nem mesmo os próprios profissionais e as famílias que convivem 24 horas por dia com seus filhos autistas podem ter a certeza de que entende o autismo na sua amplitude. Afinal de contas, cada autista vai ter as suas dificuldades, seus desafios, e as suas habilidades a serem desenvolvidas de uma forma única, individualizada. Ok, agora você é uma pessoa conscientizada sobre o autismo. Isso significa que você vai ser uma melhor pessoa agora, daqui pra frente, e uma pessoa mais inclusiva. Exceto que, não. No momento das campanhas de conscientização, das palestras, dos eventos sobre o autismo, todo mundo quer ser uma boa pessoa, todo mundo quer fazer o melhor, todo mundo quer ser uma pessoa inclusiva. Mas, na prática, essa mesma pessoa é a pessoa que naturalmente vai se excluindo e se afastando do que ela acha estranho, atípico, inconveniente. E durante esse processo, muito provavelmente, essa pessoa se trata de alguém que não tem nenhum vínculo com a pessoa com autismo na realidade. E esse é o momento que alguém que está assistindo esse vídeo vai pensar assim, Poxa, mas isso é um problema das pessoas, são as pessoas que são preconceituosas, falta empatia para elas. Não é um problema do autista, porque o autista, ele só está no jeito diferente dele de ser. Hum, é uma visão válida de fato. Afinal de contas, as pessoas na sociedade em geral podem ser bem babacas, infelizmente. Porém, os desfechos disso é que, quem fica sem amigos, são os autistas, não são as pessoas que estão sendo babacas. Durante as festas de aniversário, com todos os coleguinhas lá, quem não recebe o convite, é o autista. Quem fica sem escola, quem fica sem emprego, quem... Enfim, você entendeu. Na minha perspectiva, na verdade, a gente vivencia um grande contraste nessas datas. Campanhas de conscientização, com autistas falando sobre as suas histórias de superação, histórias bonitas sobre eles. Mas que, em contrapartida, na realidade, comumente eu recebo mensagens de muitos autistas dizendo que não gostariam de ser autistas. Tá, ok, William. Eu entendi os desafios, mas por que é tão difícil de resolver isso? Por que a gente não consegue ser mais inclusivo? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. A grande amplitude de características associadas a prejuízos que a gente encontra entre os sujeitos autistas, ela é muito diversa. Então, na prática, acaba ficando um pouco difícil. Você conhecer um autista e saber muito bem lidar com esse autista não te garante que você vai conseguir lidar bem com outro autista e conviver bem com outro. O que torna até os próprios critérios de diagnóstico serem um pouco difíceis de serem interpretados pelos profissionais de saúde e conseguirem associar isso a comportamentos na prática. E, é claro, torna extremamente desafiador até o próprio processo de conscientização. Afinal de contas, quando estamos falando sobre autismo... Qual autismo, exatamente, estamos falando sobre, né? E, nesse sentido, temos um enorme déficit na capacitação de profissionais e professores, e, enfim, todo mundo que lida com o autismo diretamente. Em minha experiência pessoal, é muito raro encontrar uma única aula sequer sobre autismo, sobre educação, que realmente seja pragmático, que realmente fale sobre práticas que a gente pode adotar no dia a dia. E, para vocês terem mais noção da dimensão do problema, até mesmo o material didático, muitas vezes, não é acurado sobre a ciência que embasa as melhores práticas para o autismo. E agora chegamos no ponto que você vai chegar na conclusão de que, poxa, isso é culpa do governo, então. O governo que precisa investir mais na capacitação desses profissionais para, então, termos uma inclusão de verdade. Bem, sim, investimento na capacitação certamente seria muito agradável. Mas, na realidade, algum investimento sobre isso, ele tem feito. E o problema sobre isso é que, na minha interpretação, muitas vezes as pessoas que oferecem capacitação não são exatamente pessoas capacitadas. evidenciado pela grande quantidade de profissionais que surpreendem ao me ver e pensam, poxa, autistas podem falar desse jeito? E também evidenciado pela grande quantidade de mensagens que eu recebo de famílias que levaram seus filhos para avaliação por profissionais, esses profissionais disseram que está tudo bem, cada criança tem o seu tempo. E, infelizmente, fica pior ainda porque as melhores práticas embasadas na ciência para ensinar habilidades relevantes para a vida dessas pessoas com autismo e que podem ajudar na qualidade de vida delas, frequentemente não é compreendida nem o básico pelos próprios autistas e pela própria academia e pelos próprios profissionais. Então, ela recebe crítica de todos os lados. Porém, infelizmente, eles acabam tendo razão porque, no final das contas, grande parte das clínicas dos profissionais, das instituições especializadas que dizem estar oferecendo serviços especializados para pessoas com autismo, na verdade, estão tratando eles de uma forma bem capacitista e como se fossem material de trabalho. Por outro lado, felizmente, temos uma lei que garante a inclusão em todo o território nacional. Bom, pelo menos isso quando a família consegue, depois de muito esforço, matricular o seu filho numa escola, mesmo sendo crime recusar matrícula. O que nos leva para outro ponto curioso da discussão sobre a inclusão escolar, que apesar de que a grande maioria dos países desenvolvidos tem adotado um sistema de inclusão na qual não dispensa a existência de escolas especializadas e classes especializadas, Aqui no Brasil esse debate engatinha e é muito difícil de se discutir assertivamente sobre isso. O que na prática resulta em várias instituições educacionais especializadas que, na verdade, não são legitimadas aos olhos do Estado. O que nem preciso dizer que muitas delas são subfinanciadas e nem preciso dizer também que não há mecanismos legais para cobrarmos efetividade no tratamento dessas pessoas que estão ali naquela instituição. Mas de nenhum modo eu consigo julgar quem nem sequer quer debater sobre isso. Afinal de contas, pode ser um pouco difícil de confiar em algumas pessoas que estão no poder. Seguindo a lei brasileira de inclusão, todos os autistas já deveriam estar matriculados na escola regular. Mas na prática, uma parcela dessas famílias optam por manter os seus filhos em escolas especiais e uma outra grande parcela dessas famílias não estão nem em escolas especializadas e nem na escola regular. E o paradeiro desses autistas que deveriam estar recebendo educação é muitas vezes não debatido e desconhecido. E paralelamente a isso, políticos e outras figuras públicas usam o autismo de uma forma pejorativa para ofender os seus adversários, como se estivesse tudo bem sobre isso. Jovens e outros gamers usam o autismo de uma forma extremamente ofensiva e capacitista criando um ambiente extremamente tóxico na internet para essas pessoas com autismo. Autistas com deficiência intelectual morrem por conta do Covid. Famílias com pessoas com autismo que não conseguem benefício por conta de uma extrema burocracia que envolve o processo. Autistas continuam tendo sua matrícula negada no ensino regular, mesmo sendo crime. Mães que se encontram em situações extremamente sobrecarregadas e que infelizmente acabam cometendo atos muito extremos. A comunidade discute fervorosamente qual deve ser o símbolo e cor que adequadamente representa o autismo. E se é possível ou não um autista sair do espectro autista. Eu entendo que talvez não era esse vídeo que você estava esperando para um 2 de abril. Ele não é tão bonito assim. Mas não se preocupe. Há 2 anos atrás eu gravei um vídeo que é bem bonito e as pessoas gostam e adoram ele. Então você pode usar ele no seu evento, na sua campanha e fingir que esse aqui simplesmente não existe.